Oi gente, tudo bem com vocês? Então, vou vir mostrar minhas compras do mês aqui, né? Bom, a primeira parte, né? Que vocês sabem que a gente passa, como diz minha amiga Zenilda, a gente passa o mês todo indo no mercado, né? Então eu comprei mais do que tava faltando, porque tá tudo muito caro. Mas aí, antes de mostrar no mercado, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei essa escova de dente aqui na farmácia, foi três e pouco, ó, da Colgate, tá? Comprei esse lencinho umedecido pra minha sobrinha, ó, vem com cento e pouco lencinho que tava dez reais, ó, da Lonitunes, né? Ela já usou desse, então, eu sei que é bonzinho. É, comprei essas forminhas de empadinha com doze, que eu tava precisando, que às vezes eu quero fazer uma empadinha, aí tava sem forminha, seis reais. Comprei essa empadinha, a forminha, não comprei na farmácia não, tá gente? Mas tá aqui no meio. Comprei essa aqui, tava na promoção, ó, três pastas de dente, ó, setenta gramas, é, dessa de clarear os dentes, né? Com esse chagote bucal eu paguei treze reais, achei que tava barato e comprei, porque da outra vez eu vi promoção e não comprei. Aí comprei essa garrafinha aqui pro meu filho, ó, essa garrafinha aqui, foi dez reais. Aí, deixa eu mostrar aqui os quadrinhos que eu comprei, tá uma bagunça aqui em casa, gente. Comprei esse quadrinho aqui, vou tá lá na minha lavanderia, lá fora, que eu tô querendo fazer uma transformação lá, foi cinco reais. Só que eu, sempre que eu vou procurar as coisas, gente, eu não acho as coisas pra comprar, sabe? É, aqui é uma cidade, como eu já falei com vocês, é um pouco difícil de achar as coisas. Comprei esse quadro aqui grandão, vou botar lá no quarto, que a gente tá fazendo transformação no quarto, acho que o vídeo da transformação, não sei se vai antes ou depois, aí comprei esse quadro aqui, ó, bem bonito, ele é, ele é tipo uma lata, ó, ele não é de madeira não, tá? Foi vinte reais esse quadrão aqui. Bom, fora as coisas de mercado, foi só isso, agora eu vou mostrar as coisas de mercado pra vocês. Ah, deixa eu ligar o flash aqui, senão vocês não veem nada, né? Eu comprei cinco extratos desse, pra mesa aqui, ó, tava noventa e nove cada um, sempre que eu pego ele nesse preço eu compro, assim, mais uma quantidadezinha, né? E eu uso bastante. Peguei esse milho fujini aqui, tava dois e trinta e nove, tava um bom preço também, que tem vez que milho aqui no Rio tá caro pra caramba. É, você caiu aqui de paraquedas, eu moro aqui no interior do Rio, né? É, esse biscoito aqui, eu paguei dois e noventa e nove, esse biscoito de maisena, também tava na promoção. Essa batata eu paguei dois e sessenta e nove. É, esse queijo ralado aqui tava três e pouco, acho que três e setenta e cinco, mas eu gosto desse queijo ralado dessa marca, então, prefiro comprar dele. Esse aqui também tava dois e setenta e cinco, essa goiabada. Milho e mexe eu compro, não compro sempre, porque eu não posso tá comendo doce, e quando eu compro, eu como muito doce. Eu comprei esse suco aqui, não sei nem quantos sucos, acho que foi cinco, ó, no total. Peguei esse midi aqui porque eu queria de manga, e os outros são trinque. Tava um real cada suquinho desse. Ó, a gente sabe que não faz bem, mas sempre compra, né? Esses biscoitos aqui tava dois e vinte e nove, também tava na promoção, costuma ser mais caro. Esse foi Andangos, e esse aqui, esses Cheetos, tá? Essa farofinha aqui da Yoke, essa farofinha da Yoke aqui nós paguei quatro e quarenta e nove, depois cheguei em outro mercado, tava três e nove e nove, foi a minha tristeza, que eu odeio quando acontece isso, né? É, você compra mais caro no lugar, depois pega a promoção. Esse aqui eu paguei dois e dezenove nesse Danone aqui, esse chocolate, né? Meu menino caçula gosta. Esse Nescau aqui, comprei por cinco e noventa e nove. Tempo que a Lada tá esse preço, eu trago pra não deixar faltar. Eu peguei duas caixas de leite só, que tava três e noventa e nove, quatro reais. Depois eu vou ter que repor com certeza. Tô comprando de pouco em pouco. As crianças aqui em casa já não tomam muito leite, né? E aí fica mais pra bolo, essas coisas. Então eu compro de pouco em pouco. Às vezes eu compro dois por semana. É, esse, esse da Chocolatado aqui eu comprei dois de cada, mas tava tudo, tava noventa e nove centavos, de qualquer marca. Aí eu peguei dois de cada, pro meu menino também menor. É, peguei esse pão aqui da Seven Boys, tava quatro e acho que setenta e nove. O outro tava quatro, mas tava muito feio, eu prefiro pegar esse. Essa farinha de trigo nós pegamos no mercadinho pequeno que a gente passou e tava três e quarenta na promoção. Porque todo mercado ela tava acima de quatro e cinquenta as farinhas. Então, paguei três e quarenta. Aí peguei esse traquinas aqui, tava um e setenta e pouco. Acho que foi, não, acho que foi um e cinquenta e nove traquinas. Aí eu peguei dois, tava um e cinquenta e nove. Esse da Vaquinha tava dois e nove e nove. Esse aqui tava dois e quarenta e nove. E esse aqui também, dois e cinquenta esse passatempo. E peguei dois desse aqui que tava um e noventa e nove. Dois desse minueto. Foi só isso que eu comprei de biscoito. Tô comprando de pouco em pouco também, porque tá muito caro. Aproveito quando eu pego a promoção. Toda semana a gente tem que ir no mercado, não tem jeito. Peguei esse café Evoluto aqui, tá? Tava dez e noventa e oito. Pimpinela tava mesmo preço no primeiro mercado. Eu fui em três mercados, tá, gente? Aí acabou que eu não comprei. Aí depois achei ele em outro mercado por dez e noventa e oito e trouxe ele mesmo. A gente gosta dele também, ó. É, agora eu comprei o Três Corações. Meu esposo comprou mês passado. A gente tá usando Três Corações. É muito bom também. Comprei esse leite Aurora que tava nove e noventa e nove na promoção. Aí trouxe dele, né? Quatrocentas gramas. É. Essa maionese real, mas tava cinco e noventa e nove na promoção. Sempre acho ela na promoção desse mercado. Então já deixo pra comprar lá, né? Isso aqui acho que tava quatro e pouco, gente. Isso aqui eu sempre compro, que o meu filho gosta de fazer. A gente toma aqui em casa também. Esse arroz aqui paguei dezessete e pouco. Eu gosto muito desse arroz. Antigamente a gente pagava dez reais, doze nele, né? Agora pagamos dezessete e pouco. Dezessete e oitenta, eu acho. Não comprei feijão. Tava muito caro. Vou esperar pegar uma promoção, porque eu ainda tenho ali feijão ainda congelado e pra cozinhar. E não peguei óleo. Eu tô com meia garrafa de óleo. Eu teria que trazer um óleo, mas não peguei também. Porque o óleo, eu vim num mercado, tava sete e pouco. Eu não peguei. Cheguei nos outros, tava oito e pouco. Então vou esperar também, ver essa semana aparecer uma promoção. Pra mim buscar feijão e óleo, tá? Aqui, eu comprei esse adoçante aqui ó, na farmácia também. Esqueci de mostrar. R$6,99. Comprei esse pedaço de bolo, gente. Olha só. Isso aqui eu corto em quatro pedaços pra gente lanchar, ó. Olha que delícia. Deixa eu ver aqui na notinha quanto que foi esse pedaço de bolo. Eu trouxe lá do mercado também. É bem gostoso, ó. Foi... Gente, tá cara aberta. Dez reais essa fatia, mas é grossa, sabe? Uma fatia grande. Pra matar a vontade, né? Fazer o quê? Isso aqui, o meu já tinha acabado. Eu comprei esse P. Bem cheirosinho. Tava cinco... Cinco e pouco. Acho que cinco e oitenta, se eu não me engano. Aí eu comprei três detergentes. Comprei dois desse P que tava um e noventa e oito. Tá? E peguei um minuano que tava um e noventa e oito. Esse minuano aqui, olha que legal. Com bicarbonato de sódio. Rende até seis vezes mais. Acho que... Não. Rende mais... Não é seis vezes, não. Tô enxergando muito. Rende mais lava-louças. Antes eu dou. Então eu peguei três detergentes. Ainda tem um que tá ali no uso. Ainda tem o pasta e não trouxe pasta. Tá? Aí peguei esse Pinho aqui. Esse Pinho aqui, né? Ele é da marca inglesa. Pinho Trop. Não é aquele Pinho tradicional. Mas eu acho que só a questão de marca. Desinfeto e perfume. Espero eu, né? Diz que mata 99,9% dos germes da bactéria. Igual aquele Pinho. Aí eu compro ele pra quê? Pra lavar roupa. Eu boto uma tampa, né? Cheia dele. Né? Eu boto uma... Espremo numa tampinha. E jogo na máquina de roupa pra lavar roupa, né, gente? Em vez de usar o Lusoform, que é mais caro. Esse aqui eu paguei 3,79. Tá? E meio litro. 500 ml. Ó, meio litro. É... O Pinho mesmo é mais caro. E aquele Lusoform também tava caro. Aí eu tenho comprado desse aqui e tenho botado nas roupas pra desinfetar, né? Peguei esse da Belly aqui pra testar, ó. Shampoo e condicionador. Paguei 8,75. Esse é de coco. Shampoo, ó. Óleo de coco, leite de coco e água de coco. Cabelos normais a seco. Meu cabelo, ó. Aqui tá vendo que limpa sem ressecar, ó. Limpa sem ressecar e mantém a hidratar. Meu cabelo é super seco, né? Cabelo cacheado é super seco. E aqui meu cabelo é seco. Do meu outro filho é seco. Todo mundo aqui é meio seco. Então, é... Eu sempre compro assim. Normal é seco ou ressecado. Dizem que é muito bom os produtos da Dabelly. Primeira vez que eu vou testar, né? Depois eu falo com vocês. Eu comprei um shampoo da seda da... By Raíssa Nicasso. Gente, tô amando. Sempre falo lá no meu Instagram que eu tô amando. Eu vou comprar o condicionador também. Mas por enquanto eu comprei esse aqui pra testar. Eu queria o de cacho, mas não achei. É... Peguei isso aqui, ó. Esse... DTX. Tava R$6,99. Se mata bicho aqui. Mata inseto. Porque eu já tinha acabado daqui de casa, né? A gente não pode ficar sem. Meu esposo pegou esse sal de minotoura aqui energético que ele gosta, ó. Tava R$5,00. Nós pegamos esse papel higiênico aqui. É... Prêmio. Folha dupla carinho prêmio, ó. Acho que é de alta qualidade. Tava R$8,00 e pouco. R$8,00 e pouco com 12. Eu ainda tenho papel ali, mas com certeza só vai durar pra essa semana. Então, já comprei, né? Pasta de dente. Eu só comprei daquelas de branqueadora. Não comprei mais nenhuma nem sabonete porque eu ainda tenho. De banheiro eu só tava precisando de papel. Só que eu ainda tenho também. Só comprei porque tava barato e eu queria testar. Agora, não tava precisando das outras coisas. Mas, pro meio do mês, quando eu for lá no mercado que eu vi uma promoção de parte de dente e sabonete, eu já trago porque eu não deixo terminar. Aí, pra finalizar essa parte aqui, né? Que eu vou ali mostrar as coisas de geladeira ali. Pra finalizar essa parte, eu peguei esse lava-roupa limpado. Gente, eu não sei se é bom. O cheiro é bem forte. Olha aqui, ó. Rende 3. Rende mais que 3kg de sabão em pó. É... Leio o rótulo tal. Aqui, ó. Branco, impecável, cores mais vivas. Limpado é de 3 litros. Gente, tava 12 e pouco. Acho que... Não sei se era 12,90. Pô, 3 litros de sabão, né? Líquido. Por 13 reais. Achei que tava um bom preço. Os pacotes de sabão em pó, tava 12 e pouco com 2kg. Também não tava ruim. Tava quase o mesmo, saindo o mesmo preço. O Tixa, né? Tava 12 e pouco também. Mas aí, eu quis testar isso aqui. Eu tô usando o Ariel líquido e eu amo o Ariel. Uma tampinha de Ariel, cara. Lava a roupa, tá? Uma beleza. E cheira a roupa de uma tal forma. Cheira a casa, cheira tudo. Você não precisa nem botar maciante. Mas eu boto um pinguinho de Down ainda. Mas, cara, Ariel é vida. Ariel é muito bom. Ariel líquido é muito bom. Mas esse aqui, nunca testei. Não, mas vou testar. E boto uma tampa dessa bem cheia, ó. Dependendo da quantidade de roupa que eu botar na máquina. Se eu botar muita roupa, eu boto... Eu boto duas tampas, né? E vamos ver quantas lavagens vai durar. Quanto tempo. Se vai durar por um mês. Porque eu ainda tenho ali... É... Meio litro ainda de Ariel líquido. Eu tô usando o Ariel, né? Aí, eu vou esperar o Ariel acabar. Pra depois eu começar a usar ele. Né? Aí, se for também pra lavar a banheira, alguma coisa. Eu boto também um pouquinho assim na água. Faço a espuma, né? E eu uso pra lavar o banheiro. Mas eu gosto muito de lavar o banheiro com isso aqui, ó. Por isso que eu sempre compro detergente de coco. Tá? Aí, eu uso detergente. Eu uso um pouquinho de cloro. E assim, eu lavo meu banheiro. Agora, eu vou mostrar as coisas de geladeira. Vai finalizar rapidinho aqui. Comprei essa quali de um quilo, ó. Foi 15 reais. Super caro. As manteigas estão... A margarina, né? Tá muito cara, ó. Mas isso aqui, aqui em casa, não dura nem um mês. Mas aí, enfim. Comprei logo da grande, né? Porque se comprar da pequena, piorou. Doriana. Peguei essa aqui. Tava 5 reais. Porque pra fazer bolo, né? Eu uso pra fazer bolo. Fazer outra coisa que precisar de manteiga. Eu uso dessa daqui. Aquela lá deixa pra pão. Pra passar no pão. Peguei... Pegamos um quilo dessa linguiça. Que tava 15 reais, ó. Linguiça de churrasco. Só peguei essa aqui. Essa linguiça de churrasco. Peguei carré. É, bisteca suína, né? Tava 15 reais o quilo. Aí, eu peguei... Porque tava tudo muito grosso. Eu não peguei muito. Deu 10,22, ó, gente. 15 reais o quilo. Olha só. Caro demais. Pegamos um pouco de queijo. Aqui, ó. A mussarela tava 30 reais. Pegamos um pouquinho, ó. Passou um pouquinho de 200 gramas. 7 contos. Pegamos um pouquinho. Salsicha nem foi um quilo. Porque, olha aqui. O quilo da salsicha é 9 reais. Deu 4 e pouco. Por quê? Eu gosto de ter em casa. Quem faz lanche. Faz cachorro quente. Amanhã é feriado. Amanhã é 7 de setembro. Feriado. E a gente quiser fazer um cachorro quente, né? Amanhã é a noite pra lanchar. Compre um pão ali na padaria. Pronto. Tem milho. Tem batata palha. Tem queijo ralado. Já é o lanche. Então, eu gosto de ter salsicha em casa. Aí, eu gosto de comer frita com cebola e tomate. As crianças não gostam, não. Mas eu e o marido ainda come. Aqui, eu peguei dois peitos de frango. Um maior e um menor. E tava super caro o quilo do filé de peito. 15,96. Então, deu 25 reais, gente. Muito caro. E só comprei isso aqui. Aquela linguiça com a ré salsicha e isso aqui. Aí, pra semana que vem, com certeza, eu tenho que ir no mercado pra mais carne. Mas eu não sabia por onde começar. Porque tava tudo tão caro. E limão. Não comprei mais nada. Ainda tem cebola aqui em casa. Tomate eu não comprei. Alho eu não comprei. Provavelmente, também vou ter que comprar. Esse limão, gente. Esse sacão de limão aqui, ó. Deve ter pra mais de 10 limões aqui. Tá no tamanho bom, ó. Foi 1,99. Valeu super a pena. Dá pra fazer uma limonada. Dá pra espremer ele no carré. Fazer aquele carrézinho. Pena que eu não comprei uma covinha. De repente, eu vou, essa semana, pegar uma promoção de legume. Vou comprar uma cove pra poder fazer com esse carré. E minha cove-flor que eu ainda não achei. Tô morrendo de vontade de comer cove-flor. Bom, foi só isso aqui. Aquilo ali, a rostetinha aqui na dispensa. Que eu botei aqui pra fora. Que eu tô arrumando o armário. Foi só isso. Agora eu vou somar quanto deu total. Vamos somar. Primeiro mercado, gente. Primeiro mercado, ó. Tá aqui. Tá? 20 e... Não. Total aqui, ó. Item, 5 itens, 20 reais e 56 centavos. 20 reais e 56 centavos, primeiro mercado. Aí, o segundo mercado foi esse aqui, ó. Né? O segundo mercado foi esse aqui. É... A gente pegou 27 itens. Deu 129 e 72. Olha aqui. 129 e 72. Tá vendo? 27 itens. Aí, o último mercado, terceiro mercado, que pobre é desse jeito, né? Pobre é uma tristeza. Foi 20 itens também que a gente pegou. 134... Não. Minto. 111 aqui, ó. Tem o desconto. 111 e 38. 111 e 38. Terceiro mercado, ó. Que teve um desconto aqui, não sei de quê. Deu quanto total? O marido tá somando. 200 e... Essa conta não tô entendendo, não. 261. Que isso? 261 e... Um barulho... Ah, uma música doida aqui no celular aqui do... Ai, gente, tá difícil gravar. 261 e 66 centavos. 200... Vai passar aí pra vocês na tela aí. Gente do céu. Quase 300 reais. Tá complicado. Tá complicado. Compro aqui... Algumas coisas eu vou dar pra vocês. Algumas coisas duram, como eu falo pra vocês. Alguma... Alguma coisa, uma ou outra, dura 15 dias. Ó, vou botar pra vocês aí. O... Esse negócio aqui, ó. Só que... Esse negócio de mosquito, shampoo cocinador, esse sabão ali, dura um mês. Papel higiênico, quase um mês de doce. Agora não tem durado muito aqui em casa, não. Aquele pinho ali também, depende de quantas de lavação de roupa. Esses detergentes aqui, gente... É um por semana e olha lá. Porque a gente também lava muita mão, se usar banheiro, aí até... Então não vai durar um mês. Três detergentes não duram um mês. Meu adoçante aí dura quase um mês. Esse arroz aqui, é... Quinze dias. Porque aqui em casa eles comem mais arroz, não comem macarrão. Então no máximo aqui em casa... No máximo se durar 15 dias. Isso aqui também não dura nada. Maonese ainda fica um mês. Pó de café. Até que fica, né? Quase. Um pó de café desse de meio quilo aí. Um leite... Agora o leite, carne, isso tudo eu vou repor. Vou ter que comprar legume. Tá muito caro, muito caro. É o mês todo indo no mercado. Isso porque eu já fui no mercado semana passada. Comprar umas coisas e não mostrei pra vocês. Tô sempre indo no mercado, gente. É 50, é 60, é 70. É que eu não mostro. Porque fica muita coisa pingada. Muita coisa pingada e eu não gravo. Mas aí no mercado a gente deve estar gastando aí uma faixa aí de uns 700, 800 reais. Só com o mercado, não sei. Nem sei. Mais ou menos isso que eu acho. Se eu juntasse, uma vez eu comecei a juntar as notinhas, mas depois acabou que eu não juntei tudo. Eu tinha que juntar tudo e juntando pra no final do mês eu saber quanto que eu gastei no total mesmo. Porque eu não sei quanto eu gasto por mês. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha. Assiste o comercial, né? Porque tá tudo caro. Vamos assistir o comercial uma das outras aí. Vamos ajudar. Porque assistindo o comercial a gente ajuda naquela verbinha, né? Porque tá difícil. Tchau, gente. Fui.